Se você atualizou o seu notebook Samsung para o Windows 10, você tem até 30 dias para voltar para a versão anterior, contanto que você não apague os arquivos de instalação do Windows anterior. Antes de iniciar este processo, tenha certeza de criar backups em seus arquivos importantes, apenas por uma segurança extra, e manter seu notebook conectado à tomada para não faltar energia no processo. Para voltar para a versão anterior do Windows, clique no menu Iniciar e vá em Configurações. Agora, acesse Atualização e Segurança, e entre em Recuperação na barra lateral. Aqui, você pode ver a opção Voltar para o Windows 8.1, pois em nosso caso atualizamos este Windows. Se você não estiver vendo essa opção, você deverá realizar um recovery pelo Samsung Recovery, ou formatar o sistema e realizar o processo de downgrade manualmente. Para começar o processo, clique em Introdução. O Windows irá começar a preparar o processo e lhe perguntará o motivo de você estar voltando. Este passo não é obrigatório, mas serve como uma pesquisa para ajudar a Microsoft a melhorar o Windows 10. Assim que estiver pronto, clique em Avançar. O Windows lhe dirá algumas informações importantes. Primeiro, você deverá reinstalar alguns aplicativos ou programas, que podem funcionar incorretamente. Depois, todas as alterações de configurações realizadas no Windows 10 serão perdidas. Por último, tenha certeza de ter um backup de seus arquivos importantes. Eles não devem ser apagados, mas é sempre bom estar seguro e possuir um backup para se prevenir de qualquer tipo de problema. Clique em Avançar e o Windows lhe dirá para lembrar de sua senha que utilizava no antigo Windows, pois precisará dela para acessar novamente. Apenas clique em Avançar e clique em Voltar para o Windows 8.1 para iniciar o processo de downgrade. Agora, apenas mantenha seu notebook conectado à tomada e aguarde enquanto o processo de downgrade é realizado automaticamente. Ele pode levar um bom tempo para terminar, não se preocupe. Assim que o processo finalizar, seu notebook irá reiniciar e iniciará na última versão do Windows antes de você atualizar para o Windows 10. Apenas clicar em Avançar e Avançar e o Windows 10.1 para novos 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 10.2 para novos 10.1 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 para novos 10.2 para novos 10.1 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 para novos 11